E aí gurizada, iniciando uma playlist nova aqui, trabalhar com vetores e matrizes, também conhecido como Arrays. Eu vou tentar cobrir aqui os principais aspectos da minha visão para vocês, lembrando sempre que tem vasto material sobre esse assunto na internet. E para acompanhar aquilo que eu vou falar, você precisa principalmente dominar estrutura de repetição, que é o assunto anterior a esse. Então se você não domina ainda, não assistiu essa playlist, não praticou estrutura de repetição, fora o while do while, recomendo que você assista a isso, compreenda essa parte primeiro, antes de vir para cá. Então tem todo o conteúdo aí no canal, e o material dessas aulas e de todo o curso está disponível nos links da descrição do vídeo. Então vamos, o assunto é vetores e matrizes, os Arrays em C, linguagem de programação C. O que é isso? Então, por definição, é uma sequência de elementos do mesmo tipo. Então, se diz, se chama de Array qualquer coisa, que seja vetor matriz, se chama de Array. Aí tem o vetor, que é o Array unidimensional. Então aqui a gente já tinha a figura da variável, que é um espacinho de memória, Int, Float, Char. E aí o vetor é uma sequência desses elementos agrupados, numa mesma estrutura, chamada vetor. E tem o Array bidimensional, que é a matriz, né? Aqui tem uma representação visual para ti, né? Você poder visualizar essas estruturas, que é um bidimensional. Aí as três dimensões seriam um cubo, né? E por aí vai. Tem os Arrays tridimensionais, quatro dimensões, etc. A linguagem de C te permite fazer isso. Para que fazer isso? Para que usar os Arrays para complicar a vida? É, claro que não. Então, para estruturar esses dados semelhantes e para lidar com a alta quantidade de dados semelhantes, né? Por exemplo, vamos olhar para sempre para nota e aluno, porque é para os meus alunos que eu faço isso. Esse exemplo é sempre mais fácil de compreender, porque faz parte do dia a dia deles. Então, pessoal, imagina que eu quero processar as notas de uma turma inteira, 32 alunos. Ou da escola inteira, 500 alunos, 1.000 alunos, tá? E eu quero saber se um determinado aluno foi aprovado ou não, tá? Lembrando que esse problema parecido a gente já tratou em outras playlists. Esse programa serve? Esse programa que foi escrito apenas com estrutura de seleção, IFELSE? Como é que eu usaria esse programa? Eu teria que, né? Como não tem uma repetição ali, para os 32 alunos eu teria que executar esse programa 32 vezes e obter uma resposta individual de cada execução, tá? Serve? Serve, mas, né? Ruim de usar, né? Limitadinho, tá? Então, até dá. Aí eu vou ter lá 32 terminais ali, para ver a resposta de cada aluno, né? Eu acho meio complicado, tá? Aí a gente avançou no conteúdo e viu estruturas de repetição. E aqui tem uma outra versão, né? Onde eu tenho aqui um for. Várias notas dos 32 alunos. E para cada aluno que está sendo lido, tem uma resposta. Aprovado, reavaliação. Aprovado, reavaliação. Bom, este programa serve? É! Ele já é melhor que este. Porque neste programa eu teria uma lista dos 32, dos 500, dos mil alunos, cada um, né? Com sua nota e seu status de aprovado em reavaliação. Mas ainda assim seria uma lista. Eu não consigo selecionar. Eu quero aquele aluno ali, ó. O número 5, o número 10. Eu não consigo fazer isso, tá? Então eu tenho que olhar na lista e manualmente, ou visualmente, ver o status de um determinado aluno. Não consigo escolher qual é este cidadão. Então, tem uma outra versão aqui, uma nova tentativa, né? Visto que este é o problema, né? Então aqui eu tenho um for com 32 posições, né? Com 32 interações. E está sendo lida 32 notas, tá? E aí aqui tem a pergunta. Qual o ID, qual o identificador do aluno que você quer saber se está aprovado ou não? Aí tem uma nova variável que aparece, que é o ID aluno. E aí eu travo aqui, porque... O que eu vou fazer com esse ID, né? Eu não tenho salvo nada que foi digitado antes. Eu não sei a nota do aluno 0 que foi digitado, eu não sei a nota do aluno 1. Eu não consigo saber se um determinado aluno, mesmo nessa versão, foi... Se ele está aprovado ou está em reavaliação. Tá? Por exemplo. Olhando aqui um terminalzinho, tá? Nesse vídeo eu não vou para código. Então digite a nota do aluno. Este aqui, tá? Olhando só para esse fora. O identificador do aluno é 0 e a nota 9,5. Outra nota, 8,5, identificador 1. E aí eu vou digitando, né? São 32 alunos, né? Até que eu chego no aluno 30, cuja nota é 8. Chego no aluno 5,5, né? Que é o último aluno. E aí quando eu digo que o ID do aluno que eu quero saber é o aluno 0, ou seja, este aqui. Tinha que dar aprovado, tá? Mas eu tenho esta resposta, reavaliação. Porque a variável nota foi sobrescrita 32 vezes, de acordo com este código. Eu não tenho o que fazer com isso aqui. Agora, se eu tivesse esta versão, um vetor aqui, uma representação visual disso, tá? Então, ó, digitei 9,5. Guardei numa posição do vetor nota. 8,5. Outra posição do vetor nota. Eu não sobrescrevi, eu não esqueci a primeira aluna, tá? Tá ali registrado. Aí eu fui digitando as notas da galera. Até que eu cheguei no penúltimo aluno, coloquei o 8. Antepenúltimo aluno, coloquei o 5,5 e digitei. Qual o ID do aluno que eu quero saber se está aprovado ou não? Eu quero saber do aluno 0, que foi o primeiro. Então tá lá. 9,5, esse cara sim está aprovado. Nestas condições, eu tenho como saber se... Se o cara está aprovado ou não. Porque está salvo, tá? Não houve sobrescrição. Então esse é um... Uma boa motivação para utilizar os arrays, tá? É... Isso aqui é a introdução, né? E agora, no próximo vídeo, dá um tempo, toma um cafezinho e volta aqui. Agora eu vou entrar na parte de código, certo? Valeu, até daqui a pouco. E aí... E aí...